O Flamengo conseguindo a sua classificação, fazendo a festa com o seu torcedor depois desse empate por 0x0. A classificação veio com a vaga conquistada pela vitória no jogo de ida, 1x0 no Maracanã, gol marcado pelo Alexandro. O Flamengo chegando à décima final de Copa do Brasil, recordista em participações na decisão. Finais nos dias 3 e 10 de novembro, de um lado o Flamengo, do outro o Galo, que ontem conseguiu o empate diante do Vasco em São Januário. Os dois visitantes das semifinais nos jogos de volta, avançando Atlético Mineiro e Flamengo. Uma super cobertura do esporte da Globo para você nos dias 3 e 10 de novembro, em busca da taça, da tão sonhada taça da Copa do Brasil e de um bom prêmio em dinheiro também. O vice-campeão acumula mais 31 milhões e meio de reais, além de todo o dinheiro já ganho nessa competição. E o campeão embolsa 73 milhões e meio de reais, além dos prêmios já acumulados ao longo das fases anteriores. Muito obrigado a você que esteve com a gente no Sport TV acompanhando em 4K essa transmissão da semifinal da Copa do Brasil. E se prepare, porque é claro que na decisão da Copa do Brasil também tem muito mais em 4K para você, com qualidade de imagem superior, uma experiência visual ainda mais incrível. Muito obrigado a você que esteve com a gente no Sport TV em 4K e até a próxima! E para você que nos acompanha no Sport TV, eu agradeço ao Lédio Carmona, ao Ricardinho, à Gabriela Ribeiro, à Júlia Guimarães, a toda a nossa grande equipe técnica de produção. Passamos a bola da Neo Química Arena para a Neo Química Arena. Hoje, um troca de passes especial apresentado em loco. Troca de passes tour, troca de passes visita. Felipe Diniz, Alex Meschini, Carlos Eduardo Mansur, a bola de vocês. Grande evento, muito obrigado! Obrigado!